Ai mãe, já cansei, então só tirei fotos para a capa do vídeo Tô velha Vamos lá começar este vídeo Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube O vídeo vai ser um vídeo de... Compras Ó, por fim, já viram pela capa do vídeo, pelo título do vídeo E para que é que eu tenho de suspense, margem cá Enfim O vídeo de hoje vai ser de compras Mas que novidade, que novidade Tenho aqui um O meu saquinho, que é da Vénus Mas isto é só para carregar as compras De supermercados até a casa Enfim Porque não vamos usar plástico, enfim, malta Vamos aproveitar o meio ambiente e tal, e tal, e tal Se já estão vendo aqui no canal, subscreve o canal Divulga, partilha, segue-me nas redes sociais Provavelmente no meu fucking Instagram MonicaL97 E o meu Snapchat, também pode-me seguir pelo meu Snapchat Que é Monica... Não, é Lopes Monica97 Enfim O que é que eu ia dizer? Ah, subscreve o canal Já disse isso? Não me lembro O vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras Principalmente de compras para cabelos Eu fiz muitas compras Pestava na promoção E decidi comprar Porque eu sou dessas Quem é como eu? Como é que quem é como eu? Compre as coisas na promoção Eu compro as coisas na promoção Sou pobre Não vamos gastar aí dinheiro Quando não podemos, não é verdade? Enfim Vamos começar pelo quê? Se calhar pela cara? Pode ser Então, o primeiro coisa que eu comprei foi no Lidl Que eu... Até eu gravei um vídeo e estava a gravar um vlog nesta semana Um wiki vlog Ou um... Um vlog Acho que não foi o wiki vlog O último wiki... Wiki vlog Que eu gravei Foi quando eu comprei isto Acho que foi I don't remember Isto foi um gel de limpeza Papel mista Normal mista Da CN Da marca do Lidl Ah pá Eu gostei e não gostei No sentido Gostei que limpa a pele Para 1,49€ Está muito bom Eu tenho um dali Vazou Limpar no tapete Tenho ali um que é da... Da Simple Yeah, da Simple Que custou-me 6€ Os olhos da cara E mais alguns E eu acho muito caro ele Na verdade Mas eu comprei Na promoção Mesmo assim achei muito caro E ele é muito bom Realmente Aquele da Simple Maravilhoso Eu tenho dois da Simple Tinha dois da Simple Só que eu tenho um Já acabei do outro Entretanto do outro E eu gostei imenso Recomendo imenso E o da Simple Bate forte cá dentro Este aqui Ó pá Gostei e não gostei Tive um amor e ódio Por ele Porque no sentido Que ele seca-me imensa a pele Porque a minha pele é seca Então se é normal É mista Não é normal Só que há um bocado da pele Não é Mónica? Mas Senti que limpa muito bem a pele Para um 1,49€ E é porque não podemos Escrever muita coisa do Lidl É este aqui E detalhe Não reparem as minhas unhas Que elas estão enormes Eu tenho de ir a fazer as unhas Mas eu não tenho tempo Jéssica Tenho de fazer as unhas Ok? Eu vou Juro que vou Agora das mais próxima de mim E tudo Enfim E é este aqui 1,49€ Eu lembro perfeitamente Deste dia O que comprei Ainda no Lidl Também comprei Um creme Anti Anti-ruga Porquê? Porque eu tenho 22 anos Mas estou a pensar no futuro Não é verdade? Tipo Eu quando tiver tipo O quê? 50 anos Não vou Quando tiver 50 anos Não vou me lembrar Hum Tenho de cuidar da minha pele Não Vou ter de cuidar da minha pele Antes Não é verdade? Sim Mónica É verdade Então eu comprei um creme De Cien Também Só para experimentar Tipo Eu sou dessas Eu compro para experimentar Se não gostar Foda-se Do alguém Tipo a minha mãe Minha irmã E é um Dacien Com Q10 Anti-rugas É este aqui E tem a embalagem Perdida por aí Perdida por ali Porque estou a olhar para ali Porque é onde eu tenho as minhas coisas Minha tralha toda E comprei este aqui Eu vou buscar a caixa Voltei Provavelmente já não estou enquadrada Como estava antes Mas Foda-se E é este aqui Esta é a caixa Tudo pão amiga? F*** Tudo bom É este aqui Que é desta Cien E este é o produto E comprei por 2,49€ Não me chegou a 3€ Eu lembro perfeitamente Não me chegou a 3€ E é este aqui Papéis sensíveis Com vitamina E E ácido alerónico Que chique Até só pelo nome Acid alerónico Ninguém sabe que isto custa 2€ E tal Estou-vos a dizer por isso Ok Próximo produto Ficou-se em produtos de cabelo Ah não Eu tenho aqui um Indra Retomando Eu tenho aqui um produto Que é do continente Onde comprei metade dos produtos Que vou-vos mostrar a seguir Que é do continente E é um creme para o corpo Que é de amêndoas E saldano Saldano Não me perguntas Sei que é que é amêndoas Saldano deve ser uma flor Porque está aqui uma flor Oh my fucking god Hoje não estou bem E é este aqui E comprei por 1€ E qualquer coisa 3€ Já disse que há uma pobre E eu volto a retirar Uma pobre E a cheirar Caguei-me toda Mas cheira muito bem Por acaso cheira muito bem Ainda não experimentei Não sei se hidrata Se não hidrata Mas depois eu vou-vos um feedback Se gostar Se não gostar Não vou-vos dar um feedback nenhum Sou dessas Não gosto Não digo Bem que eu devia fazer um vídeo E mostrar as coisas que eu não gosto Porque eu tenho imensa coisa Que é aqui que eu não gosto E eu depois Não gravo um vídeo Ah, não vou gravar um vídeo Vou só mostrar as coisas que eu gosto As coisas que eu não gosto Gostavam que eu gravasse um vídeo De coisas que eu não gosto Se calhar era útil Não era? Acho que era Enfim A próxima coisa que eu comprei Também foi uma laca Yep Mônica para ter laca Não sei Porque quando eu faço aqui Estes meus Um index Um index Um index Um index Ahn O index É cabelo postiço Para cair Uma coisa, né? Enquanto eu uso aqui o meu index Como foi sempre usar uma laca Para fixar o cabelo Porque é um cabelo tipo escorrido É muito liso Então ele cai Vai caindo ao longo do tempo E então uso sempre uma laquinha Para fixar aqui o meu index O index Eu comprei este aqui da marca Sun SunSkill Também foi baratinho Para ir Sei lá 2 euros 3 euros No continente E é para cabelos secos Comprei para cabelos secos Parece que seca mais o meu cabelo Do que outra coisa Enfim, também sou esperta, né? Comprei uma laca Laca Que laca Sinónimo de secar Ou talvez não Enfim Não sei Agora vou-vos mostrar a parte Que eu mais gosto deste haul De cabelos Principalmente que isto é mais cabelo Do que outra coisa Tipo produtos de cuidados Do corpo e tal Então Vou-vos começar por mostrar Dois amassadores Da Pantene Eu, antes de mais nada Eu sempre, sempre usei Ultimamente Sempre, sempre, sempre Mas não é, Mônica Mas ultimamente Tipo há uns 2, 3 anos atrás Eu só uso Carni 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 Todas as vezes que eu venho aqui ao canal Falo sobre cabelos Ou falo sobre Carni Uma ou outra marca Assim aleatória Mas normalmente é sempre Carni Mas eu decidi a experimentar Decidi a experimentar Não deu os 5 dedos A ligar à minha irmã Ali no gelo de banho Ali no gelo de banho Não, ali na banheira E eu usei o Contidência no odor dela E eu amei isto E decidi comprar Porque estava na promoção E eu pensei Hum, está na promoção Ela comprou Eu vou comprar Enfim, comprei Eu comprei este aqui 3 e 1 da Pantene Já descreve da Pantene Já vai achar Eu comprei este aqui Com caracol perfeitos 3 minutos Eu tenho 3 em 1 Não, é 3 minutos Eu estou de ser 3 em 1 E ao meio da tempo Não estou Mas este aqui é 3 minutos E não reparem Nenhum as minhas Ok? Já disse isto Falta retiro Ok? E este aqui É super bom Super, super bom Eu lavo o meu cabelo Normalmente Com o meu shampoo da Carni E pá Te falo de cá dentro Carni Estou tipo fani Mas tipo Carni Arrimo e tudo Uso o meu shampoo da Carni Lavo o meu cabelo Depois passo isto E top Passo depois os meus cremes Creme da Carni Para ir entre caracóis Os meus óleos E tal E normalmente faço tranças Ou saio à rua como estou Normalmente é sempre saio à rua como estou Então te quero Já tive mais problemas com o meu cabelo Hoje em dia já não tenho tantos problemas com o meu cabelo Porque antigamente era tipo Oh meu Deus Não posso ir à rua assim Porque as pessoas vão olhar Vamos o lugar Meu Hoje em dia eu saio à rua como acordei Acordei? Vamos embora Fazes também dizer assim amigos Já acabou o tempo Enfim E este aqui é da Carni 3 em 1 E eu comprei na promoção Por 2 euros e... 49? Eu acho que sim 2 euros por favor Eu sei que isto tudo deu 20 euros Por isso eu comprei provavelmente 2 euros Porque a máscara que eu vou vos mostrar a seguir Comprei por 3 euros e 99 Por isso isto era 2 euros e 49 2 euros e 99 Por aí E o preço normal deles Eu acho que é 4, 5 euros Eu acho que é 4, 5 euros O preço normal Não sei porque eu nunca comprei isto No preço normal Não é só comprei uma promoção A minha inteligência Elas justamente deviam ser iguais Continente Pinho 12 Pinho 12 Pinho 12 Eu detesto as promoções do Pinho 12 Mas E nos aldeias Mas talvez Não sei É uma questão de procurarem E vir as promoções E comprarem Já vos mostrei este Vou vos mostrar o próximo Que eu comprei Que este aqui é para Prevenção da queda Também uns 3 minutos E é da marca Pro V Este também é de 3 minutos E é muito, muito giro É muito, muito giro Muito, muito bom É muito, muito giro Estou passada Estou queimada Aqui do meu parafuso Próximos Comprei também Máscaras Como vos disse Comprei 4 máscaras 2 Da Pantene Também da linha Pro V Que é para cabelos Líseos e sedoso Aqui comprei 2 E tratamento em 2 minutos E eu gosto muito deles Às vezes Até o Imagina Às vezes acaba-me O O creme da Garnier Então eu uso esta máscara Tipo para substituir o creme E tipo 1, 2 dias E lá com a cabeça E fica super bom Super, super bom Até eu comprar o outro Eu uso isto Para quebrar o galho E tem que quebrar Bastante o galho Recomendo, recomendo, recomendo Amei E eles custaram 3,99€ Por aí Em média E que também Ainda na Pantene Também comprei Estas máscaras aqui Que é de Hidra Caracóis Não, Hidra Caracóis É da Carnie Este aqui é de Caracóis Perfeitos Que também é tratamento De 2 minutos E É estes aqui Get a Pantene Tem de 100ml E comprei por 3,99€ Tudo bom, querida Não está focando Enfim Por todos os cabelos E por todos os cabelos Foram isto A próxima coisa que eu vou vos mostrar É pá É sério Matem-me, matem-me Matem-me com o meu vício Porque eu não precisava de comprar Mas eu fui lá e comprei Porque é porque sou estúpida E sou burra E voltei a comprar Porque eu não preciso Mas eu vou lá e compro O quê? Mais uma fucking mala Comprei uma mala Da que é da H&M Super grande Eu e Meio mundo aqui dentro Super grande Super bonita Por Fucking 7€ Fucking 7€ Precisava da mala? Não? Vai-me ser útil Tenho tantas malas pretas ali dentro Não sei para o que é que eu comprei Enfim Pai, eu gostei da mala Eu olhei o olho para ter Eu gostei E vou comprar Isso dessas Isso é consumismo Isso é consumismo, Mónica Eu sei que isso é consumismo Mas enfim É bonita, não é? Comentem Comentem, comentem Que ela é bonita É muito bonita É muito bonita É um sacão enorme É um sacão Enfim Enfim, malta Este foi o vídeo de hoje Espero muito fácil Que tenham gostado Se gostaram do vídeo Subscrevam o canal Divulguem, partilham Sigam-me nas redes sociais Principalmente no meu Instagram E... E subscrevam o canal Beijos Yellow Bye